Bom dia, Paquete, bom dia, boa noite, Paquete, boa noite, boa tarde, se você acabou de receber notificação no YouTube, dessa vez você veio sedento porque estava escrito lá, Kimbanda Luciferiana, então eu já sei que você está afim de hoje ver umas paradas sinistras aqui, e eu chamei um irmãozão, cara que eu conheço já há bastante tempo, de várias paradas diferentes, mas finalmente a gente conseguiu um tempo junto para bater papo, e hoje eu vou chamar meu irmão Ricardo Tchaikovsky, como é que você está, Bruno? Salve pessoal, salve Marcelo, estou bem, estamos indo aí na medida do possível com essa situação que a humanidade está passando, mas estamos firmes e fortes aí na luta e é um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso ser convidado para esse projeto com tanta gente que eu admiro e eu acho, estou feliz demais, obrigado aí pelo convite e vamos tentar agregar alguma coisa aí. Bom, para o pessoal que está no futuro, isso aqui vai para o YouTube, e aí o cara vai estar lá 2, 3 anos e tal, a gente continua em 2021 e a gente continua trancado em casa e não tem vacina e não tem porra nenhuma, e São Paulo está indo para a fase vermelha de novo daqui a pouco, e a gente viu que Minas já está na fase roxa, e a gente está tudo fodido aqui. Então, continue em casa se você puder, não sei como é que vai estar aí no futuro, se você está assistindo isso aí daqui a alguns anos, deixa um comentário, né, e aproveita já dá like, segue o canal para a gente ver se a gente acertou essa previsão e se a gente conseguiu sair desse buraco, né. A gente está trabalhando hoje para talvez ter um evento, né, nos moldes do simpósio esse ano, então vamos ver se a gente consegue aí gerenciar, obviamente vai ser tudo virtual, porque não vai ter jeito, mas a gente vai ter umas novidades que eu vou anunciar em breve. E, Ricardo, para a primeira pergunta, antes da gente começar a entrevista, né, para o pessoal que não conhece e tal, os restos estão loucos para você falar de quimbanda luciferiana. Mas, antes de tudo, eu ia te perguntar, né, qual que é a sua jornada? Como é que você chegou na quimbanda luciferiana? O Rodrigo Brinck fala assim, ah, o que aconteceu um dia e tal, você ia lá, fazia a primeira comunhão, estava tudo direitinho, e aí, de repente, depois de 20 anos, o maluco está lá escrevendo livro, sendo gerente de templo, fazendo satanices, como é que foi isso aí? Então, Marcelo, eu costumo dizer que eu tenho uma história um pouco diferente da maioria que eu vejo por aí, tá? Porque, desde que eu me conheço por gente, eu estou envolvido aí nesse universo, né, eu tive a felicidade de nascer numa família que sempre incentivou o estudo, meus pais trabalharam muito tempo no ramo editorial, no mercado de livros, então, eu sempre tive muito acesso à informação, e meus pais sempre foram super cabeça aberta, apesar de minha mãe ser católica, mas ela é aquela católica brasileira, aquela católica que gosta de um centro espírita, que gosta de uma gíria de umbanda, e depois vai na missa, então, é uma coisa, assim, bem aberta, e meu pai é um agnóstico, uma pessoa extremamente irracional, um engenheiro elétrico, mas alguém que sempre teve curiosidade com o paranormal. Então, eu nasci num ambiente propício para estudar isso, e eu nunca tive nenhum impedimento, né? Mas eu creio que a minha jornada iniciou, porque quando eu era pequeno, a minha vida aparecia muito naquele filme O Sexto Sentido, então, eu via umas coisas trevosas, havia uns espíritos trevosos e tal, e eu via umas imagens, assim, que eu não sabia entender. Mas o curioso é que, às vezes, as pessoas que estavam do meu lado também viam, né? Então, tipo, e às vezes eu não via, e eu via as coisas sozinho. E isso fez com que eu tivesse muito medo mesmo. Então, eu era uma criança muito medrosa, mas do naipe, assim, de minha mãe estar preparando a janta na cozinha, e eu estar lá debaixo da saia dela, porque eu não conseguia ficar em outro ambiente da casa, que não tivesse um adulto por perto. Aí meus pais acharam aquilo meio estranho e tal, e me levaram para a ajuda profissional, procuraram um psicólogo mesmo. E, para a minha sorte, a psicóloga, ela manjava dos Paranauê, né? Aí ela falou assim, ah, ele não tem problema mesmo e tal, eu aconselho que você leve ele num centro cardecista para ver o que está acontecendo. E foi o que minha mãe fez. Então, assim, na minha infância, ela me levava em alguns desses lugares aí para tentar entender o que era e tal. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu tinha uns cinco anos, ela me levou para um raizeiro, né? Um raizeiro, um cara que mexia com ervas, fazia uns doentes lá. E, por coincidência, sincronicidade, hoje eu moro na mesma rua que o cara morava. Tipo, eu nunca imaginei que eu ia morar na mesma rua, mas eu nunca mais vi o cara, deve ter falecido, né? E aí ele incorporava uma entidade, que eu não sei dizer se era um caboclo ou se era um pajé, se era um xamã, se era, sei lá, mas era uma entidade, assim, de trejeitos indígenas. E ele falou, ah, você é médium, você tem que trabalhar. Aquele papo que eu creio que muitos que têm mediunidade e foram em algum local desse já ouviram, né? Que para a sua vida andar, você tem que trabalhar, né? Só que, é, eu era pequeno, cinco anos, né? Não dava para eu trabalhar em nada. Só que aquilo impactou a minha mente de uma tal maneira que eu achei super divertido aquilo. Eu falei, ah, então quer dizer que o que acontece comigo é que eu tenho superpoderes. Eu já comecei a falar, só foda, só tenho superpoderes. Então, eu curti muito. Só que aí meus pais falaram, ó, se você quer seguir essa jornada, seguir esses caminhos, você tem que estudar. Então, meus pais, eles sempre foram de estudo. E eu fui alfabetizado cedo, com oito anos, eu já tinha, já lia. E com oito anos, minha mãe e uma tia minha, elas já me traziam, como elas trabalhavam com editoras, minha tia era, trabalhava na Brasiliense, que era a editora que, na época, publicava os livros do Monteiro Robato. Não sei se hoje publica. Só que ela tinha vários contatos, ela me trazia vários livros, né? Aí, um dia, minha mãe foi numa feira de livro lá e me trouxe esse livro aqui, que eu até peguei para mostrar para vocês, né? O livro da bruxa, a feiticeira de Ébora, que é uma das versões do livro de São Cipriano. Com oito anos, minha mãe me deu isso. E o livro está assurrado aqui, não é porque, pela passagem do tempo, mas é que a capa do livro tinha uns demoninhos, umas coisas assim, eu tinha medo. Aí, eu falei para minha mãe arrancar, e ela arrancou a capa e me deu o livro sem capa. Mas, apesar de ter medo, eu lia isso. E achava tudo literal e tentava fazer essas paradas, né? Evidentemente, o que uma criança conseguia fazer, né? Não ia conseguir sacrificar um gato e tal, mas eu lembro uma vez que minha prima, ela fez uma feira na escola, onde ela levou umas cobras. Aí, eu falei, pô, pede para... Falei para minha mãe para pedir para ela essas cobras, no formal, porque tinha um feitiço aqui que usava a cabeça de cobra. Então, meus pais, acho que nunca foram muito normais, né? Elas nunca bateram muito bem, porque, tipo, eu vejo as pessoas falando, ah, meu pai é evangélico, minha mãe é cristã, não deixa. Minha mãe, assim, teve a religião dela, mas falou, vai em frente, quer chamar demônio, você chama, né? Então, assim, meus pais nunca foram muito normais, tá? E aí, eu fui seguindo, assim, literal, uma brincadeira de criança e tal, e fui seguindo. Mas eu sempre... O universo mágico sempre, para mim, foi uma possibilidade. Não sei se essa fé infantil... Então, eu sempre falei, ah, tem... Isso é real, né? Eu sempre achava que era real. E quando eu... Em 95, o meu pai instalou uma internet discada. Então, assim, a internet estava capengando, o Brasil estava chegando. Então, ele me autorizava a entrar na internet da meia-noite à meia-noite 15, né? Eu tinha 15 anos, eu nasci em 80. E aí, eu peguei e não tinha Google, não tinha nada. O KD, acho que nem tinha sido inventado, para quem não sabe o que é o KD. O KD é um pré-Google, era muito semelhante, uma ferramenta de pesquisa, mas acho que compraram, o Google comprou e nem existe mais. E aí, para você entrar nos sites, você precisava ter o endereço dos sites. E eu também não tinha. Mas tinha o Yahoo, que tinha um grupo de e-mails. E aí, entre o grupo de e-mails, é assim, você coloca seu e-mail lá, e aí as pessoas que estão naquele grupo iam trocando e-mails entre aquele grupo. E eu entrei em um grupo de ocultismo, de vampirismo, gostava muito de vampiro, achava até que eu era vampiro, aquelas coisas de criança, de adolescente doidão e tal. E aí, um desses grupos, eu conheci um cara, que eu nem lembro o nome, mas ele se dizia da Astro Argento. Não sei precisar se ele era ou não. E aí, trocando umas ideias, eu falo, vou te dar um material aí, mas é um material secreto, não fala nada para ninguém, mas alguma coisa que vai mudar a sua vida e tal. E ele me deu uma monografia sobre Goécia. E hoje eu sei que isso é muita coisa daquele livro, A Goécia Ilustrada, do Alastair Crowley, que tinha até transcrições totais daquilo lá. Mas, na época, eu achei que era um conhecimento secreto, que era uma coisa muito foda. E quando eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, agora eu vou ter a vida que eu quero, eu vou ser milionário, vou pegar mulher pra caramba. 15 anos, né? Eu falei, agora eu vou. Tô feito. E eu comecei a fazer aquelas paradas, mas era tudo muito tosco, né? Pra vocês terem uma ideia, meu primeiro círculo mágico foi uma fita de caixa. Sabe aquelas fitas de caixa? Eu fiz um círculo e escrevi em hebraico, porcamente, ali, tentei escrever. E fazia um negócio em cartolina, em folha supite, era um bagulho... A baqueta era um pedaço de árvore, de galho, que eu achei na rua. Então, eu fiz um bagulho bem tosco mesmo e fiquei fazendo aquelas paradas e, evidentemente, não funcionava, né? Fiquei, tipo... Mas eu era insistente. Não funcionava e eu fiquei fazendo aquilo lá durante muito tempo. E aí, não sei precisar quanto tempo depois, um dia aconteceu um negócio diferente. Eu queria invocar um daimon. Eu nem vou falar o nome dele pra não sugestionar as pessoas, cada um que descubra. Mas era um daimon pra eu ter inspiração poética. Eu queria escrever música e tal. Eu tinha uma bandinha de escola e eu falei, pô, eu quero fazer umas músicas foda, umas letras foda. E vou invocar esse daimon aí que dá esse tipo de conhecimento pra eu fazer umas poesias foda. E eu fui fazendo. E naquele dia aconteceu um negócio diferente. assim, eu comecei a pensar que tava sonhando meio acordado, comecei a... Hoje eu sei que era um estado de gnose, mas começou a acontecer algumas paradas diferentes. E no meio do triângulo da arte, eu vi, as pessoas falaram, ah, você viu, nasceu fisicamente? Não, era um processo mental. Mas eu vi, tipo, umas árvores saindo do triângulo e uns pássaros azuis saindo. Aí, quando eu olhei pra frente, eu vi uma entidade, um ser parecido com um homem, com uma roupa preta, assim, de cetim, e tinha um chapéu e tinha um véu, assim, na cara, que não dava pra ver o rosto, mas eu tinha a sensação que ia ser alguma coisa como Lovecraft, que tinha alguma coisa muito terrível, e eu nem queria que ele levantasse o véu. E aí, eu não sei o que vocês fariam, né? Mas eu não fiquei com medo na hora. O que eu fiz foi mudar o intento. Eu falei, porra, já que deu certo, eu vou pedir pra ganhar na loteria, que eu vou querer... É, sei, poesia ou caralho, eu vou ganhar na loteria. E eu pedi. Eu lembro que esse ser, ele deu uma gargalhada, assim, uma gargalhada bem... bem alta, assim. Até hoje, é quando a minha mente, ele deu uma gargalhada e sumiu, e, de repente, eu tava ali no quarto de novo e tava tranquilo. Aí, eu fiquei, assim, tal... Fiquei meio cabisbaixo, assim, deu um sono danado, eu saí do círculo, não fiz banimento, não fiz porra nenhuma, eu me fui dormir, tive uns sonhos, e simplesmente vivi a pior semana da minha vida. Tipo, começou a acontecer bosta atrás de bosta. Tomei dois enquadros da polícia, briguei por nada, assim, os caras só me esculacharam, briguei com a minha mãe, briguei com a minha irmã, sério. E aí, eu tava morando com um primo meu, e ele jogava handebol, tal, ele tinha ido lá jogar, e eu tava sozinho. Uma semana depois que aconteceu esse ritual, e, de repente, eu tava dormindo lá, de repente, senti um cheiro de fumaça, olhei, o meu rádio tava pegando fogo, e pegou fogo na cortina, assim, e até hoje minha mãe mora nessa casa, e até hoje a luz não funciona direito. Meu pai é eletricista, ele troca lá, e o negócio parece que ficou uma marca. E deu um incêndio lá, e a minha sorte era que tava tendo aqueles rodízios de água, que era muito comum na cidade antigamente, que era três dias com água e três dias sem. E era os três dias sem água, e tava cheio de balde de água em casa. Então, fui lá, apaguei o fogo, eu tive que apagar duas vezes, porque eu só joguei o balde de água, o fogo diminuiu, eu falei, beleza. Aí, eu fui lá assistir TV, de repente, senti o cheiro de queimado de novo, voltei no quarto, tava pegando fogo de novo. Aí, joguei água, apaguei, aí meu primo chegou em casa, ele falou assim, caralho, meu, você tem que parar de invocar demônio em casa, mano. Você vai matar nós dois. Eu falei, não, não, tá tudo sob controle, né? Tá tudo sob controle. O que assustaria a maioria das pessoas, pra mim, foi o incentivo, né? Porque eu falei, pô, esse bagulho funciona, eu que devo ter feito alguma merda no processo, mas, assim, se a entidade apareceu, e a entidade é capaz de fazer um fenômeno desse, então, existe alguma coisa real aí. Então, aí, eu tive convicção que a magia funcionava do jeito, assim, porque, nessa época de criança, com esse livro aqui, não acontecia nada, né? Não fazia nada, era uma diversão, uma brincadeira, né? Mas, depois que aconteceu isso, eu falei, pô, tem alguma coisa real. Falei, então, tem que estudar o que eu fiz de errado. E aí, eu comecei a pesquisar, aí que eu fui atrás de Alessia Crowley mesmo, porque, até então, eu conheci Alessia Crowley da música do Raul, e por causa desse cara que me indicou essa obra, tal, e ele tinha comentado alguma coisa. e minha mãe era fã de Raul Seixas, então, não era um nome totalmente estranho pra mim. E eu fui lá e comecei a estudar, estudar, e vi magia do caos, comecei a estudar, e magia do caos pra adolescente é da hora, né? Tipo, você se empolga. E até, era bem funcional, às vezes, acontecia algumas coisas na magia do caos, então, é por isso que eu tenho respeito pelas pessoas que começam, assim, todo zoado, né? Porque, muitas vezes, as pessoas falam, pô, não faça isso. Mas eu fiz tudo errado e acabou que, nesses estudos, eu comecei a ver coisas certas. Eu comecei a ler Franz Bardon, aí fez um boom na minha mente. Aí foi como se, tipo, na época que eu tava lendo Franz Bardon, muitas vezes eu pensava se eu não tava enlouquecendo, né? Porque começaram, começava a surgir, tipo, aquelas coisas que eu via quando era criança tinham cessado. Mas aí, quando eu comecei a ler Franz Bardon, começou a voltar aquele universo, eu comecei a ver coisas, assim, novamente. Então, foi muito interessante esse período, né? E aí, aí, pulando um pouco essa fase, que foi uma fase divertida da vida, eu, um belo dia, tava lá na Bienal, eu gostava muito de RPG, até, tô com um RPG aqui do Deodeb, aqui, o Vampiro, e eu tava lá, passei no estande e vi o Trevas lá e falei assim, ah, vou comprar esse RPG que deve ser legal. Aí, eu vi o Trevas e li, e eu falei, porra, esse cara deve manjar alguma coisa, porque tinha muita correspondência com as coisas que eu estudava. Aí, aí, eu já era adulto, né, já, a internet já tinha se estabilizado no Brasil, eu falei, eu vou procurar na internet quem é esse cara, quem é esse Deodeb. E aí, eu encontrei, aí, o, o outro, pré-teoria da conspiração, é, mas você tinha... A primeira versão do Mayhem, né? É. antes do Orkut. E você tinha, é, já estava com o TDC, já estava começando ali, estava bem no início. E aí, ali, deu um insight, porque até então, eu não tinha ideia da abrangência, eu não tinha ideia que tinha outras pessoas estudando isso com seriedade, eu sabia que tinha aquele grupinho do Yahoo, mas aquilo lá era tudo muito restrito, eu achava que tinha uma meia dúzia de pessoas que estudavam isso. eu não tinha noção, para vocês terem ideia, eu não tinha noção nem dessa rivalidade entre mão direita e mão esquerda, para mim, assim, a mão direita era o caminho do treinamento e depois que você sabia as coisas da parada da mão direita, então, você ia para a mão esquerda porque você fazia o que você queria, né? Eu pensava assim, eram os pensamentos assim, mas aí eu vi que tinha todo um universo já constituído, eu entrei no Mayhem, comecei a conversar com as pessoas e tal, e ali eu encontrei um grupo aí que estava estudando martinismo e eu tinha uma pequena aversão, assim, a ideia do cristianismo, né? Falei, pô, como que eu vou me meter com um grupo cristão, né? Mas a curiosidade de conhecer mais pessoas, assim, pessoalmente estudar, eu falava, ah, eu vou lá tentar ver o que é essa parada, né? Às vezes eu estou com preconceito, às vezes tem alguma coisa interessante e comecei a estudar com eles, fiquei cinco anos estudando, até que um dia eu fui convidado a me retirar porque eu não estava me dedicando tanto às práticas assim, mas eram práticas diárias, o que eu não fazia era enviar os relatórios, entendeu? Mas as práticas eu fazia. E essa fase foi muito importante para mim porque ali dentro eu aprendi astrologia, né? Aprendi muita coisa de astrologia. Em paralelo a isso, eu tinha entrado para Arcano também e aí eu comecei a ver a cabala hermética e tal, mas eu nunca deixei aqueles estudos de lado e eu conheci algumas pessoas interessantes, eu conheci tipo o mestre Nipuri que ele não fazia uma quimbanda, era tipo, ele nunca chamou de quimbanda, era uma proto-quimbanda, era um negócio que ele inventou lá, sei lá, ele era da África e estava morando na Bahia e de tempos em tempos ele saía pelo Brasil aí fazendo uma peregrinação muito doida dele lá e eu conheci esse cara e com esse cara eu vi assim entidades assim e vi coisas que eu falei, pô, tem alguma coisa interessante aí nesse meio afro, né? Tem alguma coisa interessante, porque eu via, tipo, tinha alguns exus catalogados, ele trabalhava com Tranca Rua, Maria Padilha, mas tinha algumas entidades não catalogadas, tipo Maria Mirongueira, Pai Velho da BR, uns nomes assim que hoje as pessoas chamam de capataz ou egun, sei lá, mas ele trabalhava com essas entidades e a característica interessante dele é que não tinha templo, ele dizia que, pô, se você quer conversar com uma entidade de cemitério, você vai no cemitério, se você quer conversar com a entidade da praia, você vai na praia, você vai na mata, então ele não tinha um local, templo estabelecido, ele fazia esse culto meio doido dele lá e eu e um amigo, a gente viveu essas experiências e eu falei, pô, tem alguma coisa interessante, mas aí quando eu comecei a estudar hermetismo, comecei a estudar cabalá, como estava lá na ordem cristã, eu estava fazendo muitas coisas e aí acabei nem dando muita atenção para isso, eu estou contando isso porque vai ser bem interessante depois para casar, porque eu vim parar na quimbanda, e aí eu fiquei, quando eu saí da ordem cristã, eu fiquei meio que órfão, porque eu falei, pô, eu tinha toda uma rotina de treinamento, recebia, mas eu não, agora eu vou fazer o quê? Aí eu falei assim, pô, sabe uma coisa, eu vou fundar uma ordem, vou fundar uma ordem martinista e tal, mas logo desisti da ideia, falei, pô, não dá, aí eu falei, cara, eu vou desencarnar desse negócio de ordem e vou, hoje eu já tenho mais conhecimento, já estudei pra caramba, eu vou voltar àquelas práticas de Grimório, vou tentar falar com as entidades mesmo, mas dessa vez para buscar conhecimento, para buscar entendimento, para saber o que é. E aí eu tinha uma seleção de Grimórios que eu podia escolher e não sei porquê eu acabei escolhendo o Grimório Verum. E aí eu tentei fazer um trabalho sério no Grimório Verum, tentei pegar aquelas paradas, eu já era adulto, já trabalhava, falei, então vou comprar as coisas que é mesmo, vou seguir aquele Grimório para ver qual é que é a parada. E comecei a praticar o Grimório Verum. E aí, numa invocação do Imperador de Lúcifer, eu tive mais uma vez uma manifestação, tipo, eu entrei em Gnosis, estado alterado de consciência, e vi uma entidade que se identificou como Lúcifer. E cabe a vocês decidir se é Lúcifer ou não, mas é uma entidade que falou que era Lúcifer. e a entidade falou para mim, assim, as questões, isso que você está procurando, você vai encontrar na Quimbanda brasileira. E isso foi meio um choque, eu falei, porra, o que que Lúcifer está falando para eu falar com o Exu, eu tinha uma visão assim, limitada, eu falei, por que quer que eu fale com o Exu? Para mim, não tinha nada a ver magia cerimonial com as práticas da Gnosis brasileira, ou afro-brasileira. Falei, pô, o Exu, quer que eu vou para a Umbanda, aí eu fui procurar quem sabia disso. Primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi tentar validar minha experiência, porque a preocupação de ficar louco sempre foi, sempre pairou sobre a minha cabeça. Aí eu falei, pô, eu tenho que ver se mais alguém teve experiência semelhante para ver se isso aqui não foi uma apiração minha, se eu não visualizei isso aqui e tal, né? E aí eu fui digitando tal o que Grimório Véron tem a ver com Quimbanda, Google mesmo, encontrei aí o site do Humberto Maggi, na época ele tinha um ASCFM e ele respondia perguntas, né? Era uma rede social de responder perguntas e eu comecei a tacar perguntas nele, né? Eu falei, pô, tem a ver o Grimório Véron porque eu sabia que ele trabalhava com o Grimório Véron e sabia que ele gostava da Quimbanda porque ele colocava algumas postagens de Quimbanda. Eu falei assim, não tem alguma coisa a ver Grimório Véron em Quimbanda? Ele me explicou um pouco da história, da história do sincretismo, do Aloysio Fontanelle que fez o livro Exu, onde os Diamonds se correspondiam com os Exus. Para mim era um universo novo porque eu estudava Hermetismo, estudava Kabbalah Hermética, estudava Cristianismo Esotérico, sabia, tinha respeito pelas religiões africanas e pelas práticas brasileiras, mas nunca tinha ido para esse lado para estudar. E aí Humberto Maggi falou, tem a ver e tal, ele validou a minha experiência. Eu falei, e aí, você conhece alguém de Quimbanda? Eu falei, eu conheço o Danilo Copini e o Friisvolt. E outra coincidência cósmica de sincronismo cósmico, eu comecei a pesquisar e vi que o Danilo Copini era meu vizinho, ele morava no mesmo bairro que eu. Não, mas não foi só a coincidência. Aí, eu fui procurar o Friisvolt e vi que ele morava no mesmo bairro do meu, ele morava em extrema no mesmo bairro do meu cunhado, que era o irmão da minha esposa. Eu falei, caralho, isso aí é um sinal, estou no caminho certo. Só que eu falei, eu não vou bater na porta desses caras, vou pelo tradicional, vou mandar e-mail. Eu mandei o e-mail para o Friisvolt e ele falou, tudo que eu sei de Quimbanda está aqui no meu livro. compra o meu livro que você vai saber. Aí, eu fui atrás do livro do Friisvolt. Aí, eu mandei um e-mail para o Danilo, ele não respondeu de imediato. Aí, eu fiquei nessa, continuei meus trabalhos com o Verum, fazendo, tentando fazer as minhas invocações, às vezes dava certo, às vezes não. Era bem instável, sabe? Eu não sei quem é mago, puta, fazia toda hora, toda hora funcionava, toda hora eu tinha esse tipo de visão. eram eventos, assim, bem importantes para mim quando dava certo. E aí, eu continuei nessas práticas e tal e fui... A Lúcifer eu não invoquei mais porque ele já tinha me dado a resposta que eu queria. Eu falei, não. Aí, eu fui tentar trabalhar com os outros que me surpreenderam bastante. Os outros dois, seis eram Beuzebú e Astaroth. Então, Astaroth eu coloquei aqui porque foi muito importante, mas como não tem muito a ver, depois a gente conta em outra história. E aí, né, eu encontrei a Via Cestra que estava começando e tinha lançado o livro do Danilo Copini. Porque eu tentei comprar o original pela editora do Danilo e estava esgotada. E a Via Cestra estava relançando a edição. Aí, eu mandei e-mail para os caras e comprei o livro do Danilo. Eu já estava com o YouTube aberto, porque eu comecei o YouTube quando eu estava nessa vibe do cristianismo esotérico. Porque eu achava que as pessoas tinham muito preconceito com o cristianismo e com a figura de Jesus, mas eu também achava que tinha muitas informações importantes que praticamente toda a tradição mágica ocidental ela está impermeada do cristianismo, né? Ou seja, porque eles preservaram alguns manuscritos, porque a instituição e a igreja queriam queimar, mas as pessoas que faziam parte dessa instituição salvavam algumas coisas, né? A história que quem escrevia os limórios era alguém letrado, então, provavelmente, alguém do clero escrevia. Até mesmo aqui no Brasil, se você vê, as práticas indígenas foram todas documentadas em primeiro momento pela igreja. então eu falava assim que o preconceito não era legal porque o cristianismo tinha algumas coisas interessantes. Então foi pra isso que eu comecei meu trabalho público na internet. Eu comecei com um blog. E aí quando eu abri o YouTube foi porque eu queria deixar um testamento, né? Eu queria deixar um testamento pra meus descendentes, pra minha filha, tal, que minha esposa tinha engravidado, tal, então eu abri pra deixar esse testamento pra ela. E aí eu fiz um inbox do livro, tal, e aí o Danilo entrou em contato. Ele falou, dá um chego aqui, vamos trocar uma ideia. Aí eu fui lá, troquei ideia com ele, rolou uma sintonia e eu me iniciei no Templo Maioral Beuzebui, a Chupa Terra Negra e tô até hoje lá e hoje o Danilo virou um amigão, né? E eu diria assim que eu não acordei um dia e falei, pô, eu quero ser trevoso, eu vou ser luciferiano. Foi resultado dessas experiências místicas que eu tive com o Grimorio Verum, que, assim, as pessoas falavam que essas entidades eram muito agressivas, que era muito perigoso e tal, só que as experiências que eu tive, todas as comunicações que eu realmente consegui, tanto com Beuzebulus como com Astaroth, foram muito positivas pra mim. Essas entidades falaram coisas que realmente impactaram na minha vida, positivamente, por exemplo, essa questão de eu procurar aqui em banda, então, eu falei, cara, eu vou estudar mais sobre luciferianismo, eu nem tinha ideia muito, eu sabia que tinha luciferianismo por causa na época do Meire, lá dos primórdios, tinha um povo luciferiano lá, né? tinha uma laquia, eu acho que era, um cara que escrevia muito sobre isso, né? Então, eu já tinha uma ideia do que era, né? Não fui tão assim, ah, o que é luciferianismo, eu já tinha uma ideia básica. E aí, eu comecei, chegou um tempo, e isso não é muito antigo, que eu falei, pô, eu tenho que me posicionar como alguma coisa, entendeu? porque eu era genérico, eu falava sobre ocultismo e hermetismo, e eu sentia a necessidade de me posicionar, eu falei, ah, sou luciferiano e tal, e sou luciferiano. Aí, logicamente, fui estudar, fui ver de onde surgiu, o que era, e aí foi uma pesquisa bibliográfica mesmo, e aí, pô, lá dentro do templo, eu tive contato com outros que eram, com outras pessoas, porque o templo maior ao que eu subia Chupantera Negra, apesar de ser um templo de Quimbanda, juntava muitas pessoas de outras egrégoras, de outras ordens e tal, e aí eu comecei a me relacionar ao próprio Farzup da Via Sestra, é um dos membros, né? E ali, ele começou a me mostrar os caminhos, eu comecei a ir atrás dessas pessoas e comecei a levantar um material teórico, digamos assim, mas agora a prática eu continuo, logicamente, eu evoluí, assim, o meu sistema pessoal, eu não pratico mais exatamente igual ao Grimora Ofero, né? Eu fui adaptando do jeito que as entidades, e depois que eu me ensinei na Quimbanda, que eu conheci Exu e Pombagira, os meus Exus simplesmente tomaram a frente de todo ritual que eu vou fazer, de qualquer coisa que eu vou fazer, os Exus tomam a frente. Então, às vezes, por exemplo, eu queria estudar muito demonologia persa. Aí, o meu Exu fala, pô, mas não perde tempo com isso não, já foi isso aí. Isso aí é de outro tempo, foi feita para outras pessoas, com uma concepção de realidade totalmente diferente da sua, essas entidades aí nem respondem mais à maioria, e as que responderem já estão totalmente deturpadas, e a maioria odeia seres humanos mesmo. Então, os Exus, eles me dão insights, mas eu falo, mas quer fazer, faz, mas não vai dar merda. E aí, quando o Exu fala um bagulho desse, você acaba deixando para lá. Mas eles me ajudam também. Uma vez, eu fui querer se esmeio de fazer uma oferenda para Lúcifer. Aí, eu fiz o ritual de invocação de Lúcifer e fui fazer uma oferenda tal qual a tradição de magia, e fui trazer e a entidade apareceu assim e falou, bom, para que você está fazendo isso? Tipo, ela falou, não, é ferenda tal. Ele falou assim, eu não preciso dessas oferendas. O que eu preciso de você, você já está me dando. Tipo, não sei o que eu quis dizer com isso. Aí, eu fui falar com o Exu, eu falei, não, é outra realidade, é outra concepção. Falei assim, tudo dá para ser adaptado, tudo é possível na magia, mas tem coisa que não cabe, entendeu? Então, essa é mais ou menos minha história, e aí eu comecei, eu criei a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, que não é uma ordem, é um grupo de estudos, é onde eu envio material de vários temas, várias áreas, e muita coisa sobre o luciferianismo, evidentemente, mas eu não me foco só em luciferianismo. Então, eu sou eclético nesse nível de estudo e de conhecimento, tento fazer as práticas, tudo que me chega, eu tento fazer, mas realmente o que me dá, o que engrandece minha alma, o que ilumina meu coração mesmo, é trabalhar com o Exu e com magia, e é o que me dá resultado. Então, mais ou menos, essa é a minha história até aqui. Massa. A gente vai falar um pouquinho de Exu daqui a pouquinho, mas antes, para o pessoal que está fora, o que é quimbanda? Vamos definir, já que o tema é quimbanda luciferiana, então, luciferianismo você fala um pouquinho, mas o que é quimbanda? A quimbanda, ela é uma prática espiritual que nasceu do sincretismo religioso, no sincretismo religioso e cultural de quatro vertentes distintas, dos índios, brasileiros, dos portugueses, e aí os portugueses a gente divide dos pagãos e do catolicismo, e dos afros, que também é dividido em dois, que é dos bantos e dos iorubás. Então, nessa mistura cultural que não foi um processo fácil, que não foi um processo que aconteceu do dia para a noite, foi um processo que começou no período da colonização e chegou até hoje, surgiu o que a gente chama de quimbanda, mas o nome quimbanda ele é relativamente recente, se você procurar antes aí de 1900, dificilmente você vai ver, o que você vai ver era aquele quimbanda africano, que quimbanda para os bantos era o curandeiro, que era na África, mas você não vai ver um culto chamado quimbanda, você vai ver vários cultos menores, como a cabula, a macumba carioca, as macaias, que aconteciam nos canaviais, que eram cultos menores, estabelecidos em cima da cultura negra, porém, a gente tem que entender que muitas dessas pessoas eram iletradas e era mais um processo de sentir do que pensar metafisicamente, né, eles não tinham uma noção de construir um culto, então, eles iam agregando aí o conhecimento folclórico da religião onde eles estavam, então, assim, na época da colonização, por exemplo, houveram várias vilas aonde se reuniam aí a escória, digamos assim, da sociedade, que eram aqueles índios que não tinham se adaptado à cultura portuguesa, porque rolou a dinâmica da relação entre Portugal e os índios, elas tiveram muitas fases, então, teve fases que eles eram aliados, Portugal só conseguiu ter sucesso aqui na colonização por causa da colaboração de algumas etnias indígenas que falavam de tinha água, qualquer as plantas, e nessas periferias que surgiam da vilas eram senegadas, eram os estravos fugitivos, os índios que não se adaptavam e os pagãos, a escória de Portugal que eles mandavam aqui para o Brasil, e eles se reuniam, às vezes, de maneira amigável, às vezes, com grupos rivais que se reuniam ali, mas eles trocaram profundos conhecimentos magísticos, místicos e culturais, então, você pega, então, a quimbanda surgiu de todo esse quebra-cabeça que foi montado no Brasil, você pega, assim, ela tem muito do catolicismo, por exemplo, nas imagens de gesso, acender vela, o negro não acendia vela, o índio não acendia vela, fazia fogueira e tal, mas a vela, orações, algumas liturgias vieram do catolicismo, mas a estrutura principal é negra, é banto e orubá, mas o interessante é que a parte banto, ela foi completamente subjulgada, porque no início da colonização, Portugal era muito rígido com os escravos que aqui chegaram, porque eles não entendiam como que era o processo, ainda a escravidão ainda estava se constituindo, apesar de ele ter tido alguns sucessos em outras colônias, Portugal também tinha tido alguns fracassos, então, quando chegam no Brasil, eles falaram, vamos meter o pau na negada e vamos acabar com, evitar qualquer tipo de rebelião, e nesse evitar qualquer tipo de rebelião, eles proibiam os negros até de falar o seu próprio idioma, de cultuar suas divindades, então, muitas das divindades banto, a gente nem, hoje conhece por causa da tecnologia, dos historiadores e tal, mas na época, até, sei lá, recente, até uns 20 anos atrás, as pessoas não sabiam direito, né, por exemplo, a Luvaiá, que era um equivalente a Exu, é um nome que, para nós brasileiros, é meio recente, a não ser quem já estudava esse tipo de coisa, né, então, e os Yorubás que chegaram 100 anos depois, eles tiveram mais liberdade de culto, porque Portugal falou, não, já está tudo dominado, então, deixa os negros fazer a farra dele, que é até mais produtivo para os negócios, então, a nossa cultura é extremamente Yorubá, você vê todas as religiões de matriz africana, a maioria tem grande influência em Yorubá e na própria língua portuguesa, a gente vê muitos termos yorubanos, né, então, esse sincretismo ocorreu com esses bantos que já estavam aqui 100 anos, que muitos já tinham esquecido as práticas que eles praticavam na África, mas eles sentiram a necessidade de remodelar seus cultos e como eles não sabiam, muitos dos anciões tinham morrido, eles foram lá e pegaram as referências de Yorubás e esse tipo de mistura chegou até nós hoje, né, e aí no meio entrou a bruxaria ibérica e aí com a chegada do livro de São Supriano e do próprio Grimauro Verum que eu citei, as pessoas começaram a absorver essas referências e colocar no cu, né, mas o termo quimbanda mesmo é recente e nasceu aí muito próximo da Umbanda, né, porque dizem, né, as pessoas que estudam dizem que a Umbanda foi uma tentativa de de tornar aquelas práticas ancestrais que estavam vindo mais aplazível à classe média, porque com a chegada do espiritismo aqui no Brasil, a classe média carioca tinha achado aquilo demais então foi uma tentativa de falar, ó, nós também temos um culto espiritualista, já temos também entidades aqui, então surgiu a Umbanda e folcloricamente, porque esses dados são dados passados de boca ao ouvido, você até encontra jornais, alguma coisa, mas é difícil você ter uma referência no papel disso, porque a história é escrita pelos vencedores, né, e quem trabalhava com esse culto eram os marginais, eram pessoas da periferia, eram pessoas dentro do presídio, eram os índios, os negros que estavam ali se ferrando, então é difícil você ter documentação sobre isso, mas disse que alguns desses que praticavam esses cultos mais tribais, mais ancestrais, falaram, não, nós não vamos abrir mão das nossas práticas, por exemplo, a Umbanda abriu mão de sacrifícios de animais, por exemplo, eles não quiseram abrir, tá, e aí as pessoas às vezes me perguntam, mas onde entrou o candomblé, né, eu não sou muito especialista em candomblé, mas o candomblé já foi uma tentativa pensada de fazer a mesma coisa, mas sem perder aquela conexão negra, né, então eu imagino que foi por aí, tá, agora a quimbanda, os caras que tocavam quimbanda, se dane, vamos fazer do jeito que a gente faz aqui, e a quimbanda o nome se popularizou mesmo a partir aí da década de vinte, que os caras começaram a usar quimbanda, mas ganhou seu auge quando foram lançados livros sobre umbanda, que citavam a quimbanda, mas citavam a quimbanda de uma maneira pejorativa, que era tipo, ó, é o que você não deve fazer, tipo, pra cultuar os espíritos da maneira correta, essa aqui, os espíritos que baixam ali, são quiumbas de baixa vibração, e isso foi muita pra gente na literatura, né, mas os caras eram um culto de resistência, tá, então o que que acontecia? Muitas vezes essas pessoas que praticavam essas práticas que mais tarde dariam origem a quimbanda, eles eram pirracentos também, então os caras falavam, ah, é o diabo, não, é o diabo mesmo, sai fora aqui, senão o diabo vai te pegar, entendeu? Era uma, também uma possibilidade de afastar as pessoas de encher o saco, tá, e também depois, aí mais recente, também se tornou um enorme mercado, né, uma coisa que, porque todo mundo tá, tá, tá fudido nessa vida, né, especialmente quem nasceu no Brasil, porque no Brasil a gente foi fundamentado em cima de um território indígena, né, então um cemitério, tá cheio de enterrado aqui debaixo do nosso pé, e vocês sabem, né, que o que acontece, e então tá todo mundo ferrado, e em todo momento da história da humanidade, as pessoas se voltaram para o espiritual, e tinha as religiões organizadas, e tinha o povo da feitiçaria, que era o povo que eram os mercenários, né, então isso aí entrou também na síntese do culto, porque aqui em Banda sempre foi um culto de resistência, e sempre foi um culto é, underground, né, de pessoas da resistência, então, pô, chegou a imagem de Baphomet aqui no Brasil, pô, que demonia com isso, vem cá, traz aqui, que agora ele é o maior, é a nossa representação física do maioral, que é a entidade regente suprema ali do culto, e aí se vocês vão me perguntar, ah, mas quem que é maioral? Depende da vertente de que em Banda que você vê, e também que o Marcelo tinha falado um pouco antes, né, ele tinha perguntado, ah, quais que em Bandas que tem? Então, o que que acontece se você imaginar, né, o cristianismo, se você imaginar o cristianismo que tem um livro de regras, que dita as regras para os seguidores do cristianismo, e aí você vê como é o cristianismo hoje, com o testemunho de Jeová, com a igreja católica apostólica romana, igreja ortodoxa, então se você vê esses cultos cristãos, eles não tem nada a ver entre si, e eles tem um livro de regra, agora você imagine uma prática que não tem um livro de regra, não tem nada, então cada um seguia o que? Seguia os dizeres da entidade que estava incorporando ali, então a quimbanda é um fenômeno que não surgiu de um ponto específico do Brasil, de uma pessoa que veio, que teve a revelação divina e surgiu a quimbanda, mas foi surgindo em vários focos aí do Brasil, pelo Brasil afora, e também é o mesmo caso do luciferianismo, que a gente vai falar daqui a pouco, ele também não é organizado, e também não existe um grupo luciferiano, nem uma regra, para você ser luciferiano tem que seguir essa cartilha aqui, não tem, então você vê, e aí surgiram várias quimbandas, quando publicaram, houve o boom de publicação de livros de umbanda, aí entre 40 e 60 mais ou menos, muitos dos livros eles se referiam a quimbanda pejorativamente e tal, e eles colocavam que como a umbanda tem sete linhas, a quimbanda tinha sete linhas, então nesses livros eles descrevem as sete linhas, mas eu, nas minhas pesquisas, eu nunca consegui comprovar a existência de sete linhas, eu encontro pessoas que falam que são da quimbanda Amalei, encontro pessoas que falam da quimbanda Anago, Mussurumi, mas eu nunca consegui encontrar assim nenhum terreiro que tivesse essas sete linhas, então a gente fica em dúvida se realmente existiram sete linhas primordiais de quimbanda ou se isso foi um recurso narrativo de um livro, e a partir desses conhecimentos como a quimbanda sempre foi sincrética e sempre agregou diferentes como nós brasileiros somos, a gente pega a prática do um do outro e vai montando uma salada, então alguns grupos isolados começaram a pegar referências de fora de outras culturas que iam chegando e aí que entra o luciferanismo na parada assim como a umbanda pegou algumas umbandas pegaram o cristianismo como referência alguns grupos pegaram o luciferanismo mas a gente tem que entender que é um proto-luciferanismo esse luciferanismo que a gente conhece hoje é um luciferanismo moderno que tem muito pouco tempo de existência e é basicamente esforço de poucos homens então tem poucas pessoas trabalhando em produzir material bibliografia material técnico sobre o luciferanismo o que existem são vários grupos que adotam a figura de lucifer como patrono como regente ou como deidade ou como arquétipo que devem seguir e fazem ali o seu luciferanismo não existe certo e errado mas é assim que funciona a parada e alguns grupos pegaram essas referências dizem também é outra coisa que eu não consegui verificar bibliograficamente mas de tradição oral que assim surgiu duas quimbandas luciferianas surgiu uma quimbanda luciferiana no Rio Grande do Sul que foi uma pegada do Grimório Verum mesmo que foi um sincretismo onde eles elegeram os três chefes do Grimório Verum que é Lucifer Beuzebu e Astarote como a representação do maioral e ali eles sincretizaram as práticas de quimbanda tribal que era aquela quimbanda que veio dos grupos menores com essa filosofia por trás do Grimório Verum e fizeram a quimbanda do Rio Grande do Sul tem a quimbanda luciferiana aqui do Sudeste que é mais recente ainda que foi um processo mesmo quando começou aí na década de 70 mais ou menos que que houve um boom underground satanista né então assim não tem muita documentação você até acha mas é mais difícil de achar mas assim o satanismo também se popularizou muito aí na década de 70 e aqui no Brasil também e aqui no Brasil o satanismo também era feito por undergrados por pessoas que estavam presas dentro do presídio inclusive minha tradição veio aí de uma pegada dessas e os caras lá no presídio encontravam várias pessoas de culturas diferentes e foram associando aí ideias e tal então a quimbanda pegou um pouco de satanismo pegou um pouco desse luciferanismo que ainda não estava estruturado como a gente conhece hoje né que ainda não está estruturado mas hoje a gente tem nomes como Michael Ford por exemplo que servem de referência para muitos grupos naquela época nem isso tinha não tinha ninguém que antes da década de 70 não tinha ninguém que falava pô sou luciferiano tipo não existe se você for procurar você não vai achar nenhum grupo que falar o que existe algumas associações que as pessoas fazem com grupos que tem filosofia semelhante porque que é o luciferanismo moderno o luciferanismo moderno é uma aplicação mágica de conceitos nittianos né então nitt o filósofo ele é uma grande influência do luciferanismo se você parar para ver uma obra de Michael Ford por exemplo você vai ver que tem muito de nitt aí ele bebeu muita dessa fonte então a Kimbanda ela acabou também bebendo dessas fontes por quê? porque é um culto de resistência e na época que estava bombando era o adversário né e o adversário era representado em duas faces né ou satã ou lucifer tá e aí que surgiu a Kimbanda então assim você vai encontrar no Brasil vários grupos que se denominam Kimbanda luciferiana mas se você for traçar a história da árvore desses cultos você vai ver que cada um vai dar em um lugar diferente porque foram pessoas diferentes que se inspiraram pelas mesmas ideias mas que não tem uma correlação tá então quando a gente fala Kimbanda luciferiana se você for em dois terreiros de Kimbanda luciferiana eles são diferentes e às vezes até terreiros da mesma vertente porque a Kimbanda tem algo muito interessante que o Exu do dirigente espiritual daquele que monta a casa ele dita as regras daquele terreiro então isso vai tipo um telefone sem fio vai modificando algumas coisas então você você pega igual o meu terreiro templo da sabedoria ancestral ele vai ser diferente do templo maioral talvez eu vi a Chupantera Negra do qual eu vim tá que é diferente dos outros né então cada um vai ter uma pegada mas o que conecta tudo na Kimbanda é um culto é Xupambagira o trabalho com Xupambagira as cores vermelho e preto o tridente e as práticas tradicionais que são comuns até a outros cultos afro como a Umbanda o Candomblé tem práticas forte uma das coisas mais legais que eu vi da Kimbanda e da Umbanda e de todas as religiões afro é justamente você falou não tem um livro sagrado que todo mundo copia e tenta fazer igual tipo é permeado mesmo tem o mundo espiritual e o mundo físico pessoas no físico pessoas no espiritual e elas conversam e o cara do espiritual fala faz isso eu acho muito interessante isso e eu vejo com muito bons olhos isso porque isso dá uma diversidade incrível e isso dá uma magia funcional porque é uma magia que o plano espiritual os espíritos eles vão passar as coisas que você está precisando para resolver seus problemas da vida que você está tendo do universo ali daqueles adeptos então isso torna o processo bem mais intimista não é um livro que alguém escreveu no século XV na Idade Média para uma outra cultura onde eles tinham uma ideia de sociedade totalmente diferente não é algo que está vívido está acontecendo agora então um eixo de um terreiro um preto velho um caboclo ele está vendo as necessidades daquelas pessoas que estão lá e estão interagindo e criando soluções para os problemas reais que as pessoas estão encontrando agora então é um ocultismo extremamente prático só que por outro lado também tem as viagens tem a igual eu falei no começo que eu sempre tentei validar as minhas experiências místicas em alguma referência tem que sair de algum lugar por exemplo o cara eu contato um espírito um daima um demônio um anjo e o cara me fala que a terra é plana pô da onde essa entidade tirou isso eu não vou abraçar essa informação pode ser Jesus que baixou aqui na frente falou um negócio desse eu não vou abraçar sem antes tentar me informar é uma analogia besta mas eu acho que é uma coisa que vai livrar muita gente de cair em armadilhas de repente falar que os reptilianos eles moram dentro da terra roca e tal e aí os caras começam a fazer um pouco maluco mistura preto velho com alienígena então tem isso outro dia eu vi que os caras lá estavam fazendo incorporação de macaco e isso aí é um risco que ocorre se a pessoa pega um espírito controlador um lock da vida o cara vai fazer um monte de asneira então é sempre bom você validar suas práticas primeiro em coerência com você mesmo você sabe que você vive em uma sociedade uma sociedade tem muitas pessoas e tem regras porque também tem casos de que o espírito vem e fala assim você tem que sacrificar uma criança tem maluco que vai lá e sacrifica então é um perigo mas é um perigo que faz parte até mesmo outros cultos também tem esse tipo de perigo mas é por isso que a gente se une em corrente se une em templo porque um vai auxiliando o outro tanto os vivos quanto os mortos do além se tornam se formam uma egrégora e as coisas ficam mais simples em uma egrégora porque sozinho você for fazer então muitas pessoas falam dá pra me auto-iniciar como eu disse a Kimbanda ela surgiu do contato de pessoas com o espírito pressupondo que você tem um contato com um Exu verdadeiro eu acho possível que alguém que não seja da Kimbanda vire Kimbandeira eu acho que isso é uma opinião polêmica que até diverge de muitos até irmãos meus de corrente que falam não é um grupo iniciático então tem que ter uma iniciação formal mas eu pelo que eu vi na minha vida do que esses espíritos são capazes eu acho que eles são capazes de chegar num negro e falar tal mas aí você tem que validar suas experiências tem que se provar real tem que se provar concreto e o real é o que? é algo que seja útil para a sua vida para a sua existência para você então não adianta também você receber um monte de insights metafísicos e não conseguir aplicar isso na sua vida que você vai ficar viajando na maionese querendo compreender os planos além da existência e sua vida está uma merda aqui você está se ferrando e você está lá viajando então é por isso que eu acho que a função de um templo espiritual é essa você servir de um farol e falar estamos aqui é assim que a gente fez é assim que tem dado certo e seguem mas tanto o luciferianismo como a quimbanda são cultos que pregam bastante a liberdade então eu sou contrário também a certos sacerdotes que tipo colocam coleira no filho e falam não tem que ficar aqui comigo não no meu tempo lá você quer sair amanhã você pode sair se quer entrar pode entrar não tem essa então é mais ou menos assim o processo da quimbanda vou perguntar eu tenho uma pergunta do Ulisses ele colocou assim como é que é a liturgia de uma sessão de quimbanda específica do teu templo e do tempo que você veio e o que mudou de uma para a outra qual é a sequência dos trabalhos o que se faz no terreiro de quimbanda então é assim a liturgia do trabalho todo o trabalho espiritual sério e talvez não que eu queira ditar regra para os outros para falar assim é assim ou não eu estou falando as coisas que eu aprendi ela segue uma sequência então não importa muito se você está na quimbanda ou na umbanda ou está fazendo magia cerimonial ou está indo sei lá num templo maçônico que muitas vezes não tem essa correlação explícita magística mas o que que é tem o ritual de abertura que seria a entrada da egrégora não o primeiro ritual na verdade começa aí com os preceitos que você tem que seguir e para que esses preceitos para você se sintonizar energeticamente com as forças que você quer invocar lembre que a espiritualidade e o plano físico é uma via de duas mãos o espírito está chegando aqui você está chegando aqui e os dois tem que estar preparados para esse encontro para realmente as coisas acontecerem então a primeira coisa é a preparação dos preceitos depois nós temos o início das atividades que seriam a abertura de egrégoras um termo assim mais hermético que o pessoal do Mayhem está mais acostumado é a abertura de egrégoras e a abertura de egrégoras ela pode ser desde uma oração porque lembre-se que a quimbanda também bebeu muito da fonte de oração alguns pessoal fala não tem oração na quimbanda então pode ser uma oração ou pode ser algo mais festivo com um toque de abertura muito semelhante a umbanda então eu diria assim que a liturgia a parte assim de fora é muito semelhante mesmo pelo que eu vi a terreiros de umbanda por isso que eu falo que são práticas irmãs e conectadas mesmo que não tenha esse negócio que umbanda é a esquerda da umbanda são cultos distintos mas que beberam da mesma fonte vieram da mesma coisa então se você vai ver no candomblé você vai ver aquela liturgia do candomblé que tem a ver e eu te digo até porque que tem a ver porque muitos quimbandeiros ou os pais desses quimbandeiros que estão hoje ou os avôs espirituais desses quimbandeiros eles começaram em terreiro de candomblé louvando o orixá a verdade é essa o que acontece um dia o cara está lá fazendo lá os preceitos de candomblé e de repente um dia ele decide trabalhar só com o Exu ah por que sei lá ele teve uma experiência mística ele gostou se afinizou mais com o Exu no caso do nosso templo específico o que aconteceu o que iniciou todo que foi João de Exu e isso há muito tempo no século foi em 1900 e não sei mas foi da década de 20 para 30 foi então faz tempo para caramba ainda o candomblé também não estava nem tão as coisas tomava porrada toda hora não estava uma coisa muito formalizada né e aí um dia esse João de Exu que era babalorixá ele decidiu trabalhar só com o Exu porque falou que os orixás eram tóxicos ao contato humano não sei qual foi a ideia dele isso sei lá da onde ele tirou mas a experiência dele validou isso aí ele falou não vou trabalhar só com o Exu porque são os mais próximos da gente e aí eles começaram a fazer aquelas liturgias que ele fazia para orixá para Exu e os caras falavam porra não você está fazendo merda não pode e tal e é um absurdo né então muita da rixa que tem do candomblé com a quimbanda é que ex-candomblé começaram a virar para Exu tá e aí eles começaram a fazer isso então a liturgia é semelhante é semelhante ao candomblé e a e a umbanda e eu sei que a umbanda e o candomblé tem suas diferenças assim como a quimbanda tem diferenças dessas três mas do que eu posso falar do contexto assim é isso é um ritual de abertura aí tem o desenvolvimento das atividades e o encerramento da egrégora então é algo bem comum em vários sistemas de magia olha eu tenho umas três pessoas que fizeram a mesma pergunta eu vou sintetizar aqui que eles ficam curiosos com o sacrifício eu entrevistei já um pessoal da umbanda eles falam que não é para falar sacrifício na verdade é oferenda então assim existe o sacrifício na quimbanda como é que funciona isso porque às vezes o pessoal fica com medo uma das chances é que o pessoal pega muitas vezes o crente o cara que é está mal intencionado vê aqueles despachos com sacrifício de animal e fala é os caras da quimbanda matou o gato matou o cara e acusa as religiões afro e tal então como é que funciona o sacrifício dentro da quimbanda então o sacrifício é uma prática fundamental na quimbanda é um processo eu chamo de sacrifício mesmo porque é um processo sacro é uma coisa de você entregar algo material a um ente espiritual isso tem uma simbologia muito interessante que as pessoas às vezes não se dão conta né as pessoas os lacradores principalmente eles são muito contrários ao sacrifício e tal mas da onde surgiu essa prática tradicionalmente o que acontece é que imaginem nos tempos antigos e aí a sua plantação estava fudida estava seca e você não tinha nada para comer e você tinha uma galinha lá que mal e mal você alimentava ela mal e mal mas ela ela dava ovo aí para alimentar sua família por bastante tempo aí você pega aquela galinha que é o bem porque hoje nós entendemos o ciclo de procriação da galinha e conseguimos reproduzir galinha adoidado né virou uma indústria e hoje a galinha é um objeto de consumo humano mas na época ela era o que havia de mais importante eu estou falando da galinha mas você pode estender para o bode imagine um bode né e era o que mais tinha de importante para aquela família e aí você imagina o sacerdote que era o líder espiritual pegar aquela galinha e dar um corte sacrificar ela para um espírito para uma entidade fazer chover não apenas para o benefício próprio mas para o benefício da comunidade então o sacrifício antigamente era um ato meio de você entregar o que era de mais importante para você você dar para o espírito para lhe devolver para a comunidade uma bênção mútua então mais ou menos daí surgiu essa ideia de sacrifício né logicamente a gente sabe que o sangue tem energia espiritual e a gente sabe que em técnicas de feitiçaria o sangue é um elemento usado né então quando você quiser dar uma força aí no trabalho você utiliza o sangue mas em princípio eu digo que é que é um ritual sacro porque a gente ainda tem esse simbolismo apesar de hoje a galinha não ser tão importante hoje o bode não é tão importante porque a nossa sociedade de consumo criou esses seres aí para a gente comer né que é basicamente isso só tem tanta galinha assim no mundo porque a gente precisa comer elas né então hoje as pessoas banalizaram muito isso mas saiu daí o sacrifício então o sacrifício é uma prática essencial da Kimbanda porque simboliza você sacrificar aquilo que é de mais importante para você em prol do espírito e o espírito ele vai ver aquele seu sacrifício e vai saber que você valoriza o que ele vai te dar então o contexto original era esse tá e as pessoas falam ah mas espírito não come espírito não precisa de sangue realmente eles não precisam mas quem precisa é nós né nós que sacrificamos aquilo que é de mais relevante para nós para o espírito devolver e é uma via de duas mãos como eu falei no começo você está saindo daqui e você dá intenção energética para um plano espiritual e o plano espiritual está aqui quando há essa conexão a magia acontece dá para substituir depende dá para você trabalhar com outros elementos que não utilizam sangue mas eu não sei se ele vai dar a energia necessária para fazer a conexão eu trabalho mais no tradicional mesmo eu falo que dá porque eu conheço pessoas o pessoal da Umbanda mesmo trabalha com uma gira e não sacrifica então é possível é possível trabalhar sim mas tradicionalmente na Umbanda não se usa porque a gente valoriza aquele ser então não é uma coisa também de maltratar e judiar dos animais logicamente vocês têm que entender que assim tem feiticeira tem magia negra tem pessoas que realmente querem fazer um mal para o outro isso também faz parte do contexto da Kimbanda e utilizam por exemplo o sofrimento de um ser para que esse sofrimento do ser através de um processo mágico reflita lá no atacante mas isso não é um processo específico da Kimbanda isso é uma prática de magia ancestral também que vem aí desde tempos imemoriais até os hebreus faziam esse tipo de coisa então os judeus fazem esse tipo de coisa mas é na maciota aqueles renegados judeus eles enterram a galinha com o nome da pessoa cabalística e enterram no chão para a pessoa morrer também então a gente sabe que outros cultos também tem só que o erro que foi cometido no Brasil é que não sei nem se foi um erro mas é que as pessoas elas descartam essas oferendas em vias públicas mas não é um erro porque também tem um sentido espiritual isso mas se alguém perguntar eu respondo eu tenho uma pergunta do André Matos antes qual seria a diferença do Exu Lucifer o Lúcifer maioral da Trígia ou o Exu de Beuzebú para um Exu de Astarote então é assim Lúcifer a princípio ele era um título ele era um termo de tratamento depois até posso entrar nessa nessa parte se der tempo de a gente entrar no luciferanismo eu posso entrar nessa parte mas Lúcifer significa portador da luz quem pesquisou basicamente deu uma gulgada já deve ter visto lá que é o portador da luz então Exu também Exu Tranca Rua Exu Giramundo são todos títulos são títulos que seres espirituais que consciências espirituais adotam para interagir com nós humanos porque eles usam símbolos que nós conhecemos para alguém te passar uma informação e você entender essa informação os dois tem que reconhecer os símbolos então plano espiritual é assim plano espiritual é um local onde não tem forma não tem tempo não tem espaço não tem tamanho então quando a gente se relaciona com o ser espiritual ele está se apropriando de símbolos que estão na nossa própria psicosfera que estão na nossa própria consciência para interagir com a gente que as pessoas se confundem é que muitas vezes essa interação é com a consciência coletiva da humanidade não com o indivíduo então você vê na quimbanda os exuxos se manifestam dessa maneira que tem várias pessoas que enxergam eles dessa maneira então você dá uma forma astral com o ser espiritual se formar e interagir com você então esse título é um título Exu Lucifero Exu Portador da Luz então é um Exu simbolicamente que traz por exemplo a sabedoria mas não são todas as quimbandas que usam especialmente porque é um Exu mais moderno como o próprio termo Lucifer sendo empregado como é hoje é uma coisa mais moderna e assim Exu Beuzebú é o mesmo caso é um título que um Exu adotou porque ele tinha energias ou trabalhava em energias semelhantes ao que as pessoas enxergavam de Beuzebú e a gente tem que entender que o que essas pessoas enxergavam de Beuzebú era que a igreja falava sobre Beuzebú ninguém falava sobre Baal ou sobre os deuses antigos Beuzebú era o senhor das moças então assim o imaginário popular tomou essa figura de Beuzebú e algum Exu foi lá e adotou o nome para ele depois esse Exu se tornou uma falange outros Exus Beuzebú começaram a aparecer e os Exu Astaroth eu nunca vi não sei na minha tradição não tem alguns sintetizam Astaroth mas eu não sei na sua tradição e você trabalha com quais Exus? eu trabalho com Exu Giramundo Maria Padilha das Sete Encruzilhadas Exu Pantera Negra e Zé Petinho tá e por que tudo isso de Exu alguns porque algumas tradições de Quimbanda você tem apenas dois Exus no máximo né os Exus de cabeça que seriam os Exus que tomam a frente Exu de trabalho Exu de incorporação né mas na minha tradição você tem esses dois qualquer outra tradição de Quimbanda mas pode ser que se apresentem Exus específicos dependendo do do trabalho que você tá fazendo do trabalho que eu digo não só o trabalho espiritual mas a vida que você tá seguindo né depende da vida que tá seguindo pode se apresentar um chefe porque na minha tradição coloca que existem sete reinos são representações alegóricas de forças de como o homem interage com as forças da criação então por exemplo eu tenho o reino do cemitério né o reino do cemitério seria a inevitável o encontro com a morte que todos os seres têm né então é o primeiro reino todo mundo vai morrer todo mundo vai morrer então esse é o primeiro reino e assim por diante depois eu explico para vocês mas só para vocês entenderem né e aí é possível que alguém que trabalhe tenha um eixo de cada reino mas não é uma prerrogativa não é que vai ter depende da sua vida e depende do seu trabalho espiritual por exemplo ah você tem um eixo de de encruzilhada você tem um eixo de encruzilhada e você trabalha com o eixo de encruzilhada e aí uma dessas encruzilhadas da vida vai te levar para um trabalho na floresta onde você vai ter que sei lá trabalhar com com os povos indígenas por exemplo é possível que se apresente um eixo de mata para te ajudar para te auxiliar naquele trabalho e depois ele fica também e e esses eixus eles são possíveis de incorporar mas também não é não é provável às vezes é não incorpora você trabalha mais um negócio de relação física com espiritual acendendo vela mas às vezes o eixo apresenta para incorporar tá então assim vai de cada caso tá mas eu no caso eu tenho quatro que se apresentam você falou em reinos tem uma coisa a ver com quando a gente pensa na Umbanda pela tradição do Rubens eu comparei muito com a Kabbala mas como é que funciona nos reinos da Kimbanda então eu por ter a sua influência eu sempre também fiz essas correlações então quando eu entrei na Kimbanda eu já tinha a influência eu já os seus artigos já tinha estudado então pra mim eu já quando eu entrei nesse universo eu já entrei com uma cabeça tipo pré programada pra enxergar as coisas assim mas tradicionalmente eles tem a ver com a força da criação vou explicar rapidinho né então o reino da morte seria o primeiro o destino de todos o primeiro contato com o reino dos mortos e aí depois tem o reino das almas que é o reino das essências das coisas aí depois tem o reino do cruzeiro que seria o reino dos julgamentos então a pessoa morre a pessoa é diluída é decomposta na sua essência e vai lá pro reino do cruzeiro pra ser julgado tá depois tem o reino da mata que seria o reino da vida a pessoa refloresta depois a estrutura emocional da pessoa começa a se formar e tem o reino da calunga grande que é o reino da praia que é o reino do mar das emoções a pessoa já adulta com as emoções formadas ela parte pro mundo em novas aventuras e toma suas próprias decisões e surge o reino da encruzilhada e depois ela tem que encarar a consequência dos seus atos no reino da lira que seria o último reino criado que foi o reino dos humanos o reino da humanidade então isso tem muito a ver com as eras da criação também então você encontra esse tipo de conexão dá pra conectar eu como eu disse eu tenho essa é que eu eu aponto pra cá que eu tinha o tarot o lamen aí atrás mas eu levei lá pro tempo a árvore da vida também do do grola tava ali atrás e aí no final é então dá pra você conectar sim mas nunca teve pessoas que que fizessem esse estudo profundamente eu até tentei alguma coisa ali tentar conectar mas eu não tenho conhecimento por enquanto o suficiente pra isso mas é um projeto que talvez eu faça no futuro mas eu acredito que tem muita relação sim mas assim não é uma correspondência exata né Marcelo porque o que acontece você tem que saber os pormenores né porque eram culturas diferentes né então tipo o mundo do brasileiro que veio lá desde a colônia até hoje é um mundo diferente né do nosso e diferente dos hebreus e sei lá dos hermetistas e tal mas dá eu creio que dá pra você fazer correspondência sim como com sete planetas e tal a gente já tá quase chegando no finalzinho tem que fazer a pergunta pelos diligentes espirituais que é dentro da quimbanda depois que a pessoa morre o que que acontece com a gente então essa é uma pergunta é complexa é complexa e e eu tenho uma resposta muito particular tá eu não sei se é outros quimbandeiras vão ter respostas iguais porque o que que acontece né a a tradição de onde surgiu a quimbanda as pessoas nunca tiveram uma preocupação intelectual de deixar teorias metafísicas sobre o que eles estavam fazendo como eu disse foi um processo que foi construído da relação de espíritos e humanos e muitas vezes esses seres humanos eram iletrados eram pessoas que tinham outras preocupações e eles não pensavam muito ah no que acontecia então os antigos vão falar você morre é se você for da da legião se estiver trabalhando você vai virar exu né era uma bem bem simplória e vocês falavam assim ah mas se 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 você não é da legião aí eles falavam que você ia virar que um vai ia ser escravizado pelos exuxos muito antigamente isso não era uma coisa totalmente mas era o que os caras falavam né mas como eu disse como eu estudei hermetismo o que eu acredito é que vai acontecer exatamente aquilo que cada pessoa foi plantando aí na sua existência física então por exemplo se você é cristão e não segue o Gênesis 20 você vai para o inferno né o inferno só existe para os cristãos né só os cristãos que vão para o inferno na quimbanda eu acredito que um quimbandeiro morre e vai dar vai ser dada a opção no reino do cruzeiro onde tem o julgamento vai ter dado algumas opções do que a pessoa pode fazer a pessoa pode voltar para trabalhar como exu pode reencarnar porque eu acredito em um processo de multis encarnações assim e pode reencarnar ou pode eu acho que tem muito a ver com a crença da pessoa como eu falei né então o plano espiritual logo depois da morte o plano astral logo após a morte vai se moldar aquilo que a pessoa acredita que vai acontecer e geralmente isso é ruim porque nós seres humanos nunca nos achamos merecedores de receber a coisa certa então provavelmente a gente vai sofrer um pouco quando está os não hermetistas né que não estudar magia e ocultismo na minha concepção vai ter exatamente o que escolheu na vida e aí você pode reencarnar trabalhar como exu ou seguir para outros planos aí que eu nem sei para onde quer porque eu acredito também no multiverso cósmico aí eu acho que a mente de Deus é muito mais abrangente do que a mente humana pode conseguir agora tradicionalmente o que acontece é isso que os antigos falavam né tem pessoas que depois que veio a doutrina do cardecismo para o Brasil aí a possibilidade de reencarnação se tornou um tema recorrente entre as religiões de matriz africana de maneira geral mas nem sempre foi assim na antiguidade era mais ou menos os bancos por exemplo acreditavam que você morria ia morar lá nos reinos dos ancestrais no mundo espiritual no mundo dos mortos né e aí esse mundo dos mortos ele foi traduzido para o reino da Calunga por exemplo então assim é capaz que você vai para um dos esses reinos ou volte aqui para esse mundo cão para tomar mais chibata nas costas para ver se aprende alguma coisa então eu acho que é isso que acontece mas é uma pergunta que fica aberta que sinceramente eu não posso botar um ponto final e responder o que acontece eu estou preocupado aqui o que vai acontecer agora mas estamos juntos aí o Matheus fez uma pergunta boa do livre-arbítrio continua do outro lado e aí eu vou estender também que geralmente o nego escuta falar de quimbanda luciferiana e tal e aí ele já vai no templo para pedir coisa ruim então isso é muito comum o pessoal ir lá querer fazer o pacto que nem se falou para ficar rico para fazer amarração para matar os inimigos então tudo o cara pensa que na coisa boa ele vai lá para umbanda e tal os caras já chegam no terreiro de quimbanda pedindo merda? isso acontece eu vou responder a pergunta dele depois eu já emendo nessa aí o que acontece eu particularmente eu não acredito no livre-arbítrio físico eu acho que nós somos seres biológicos espirituais espirituais e astrais que estamos interagindo com o meio e sofremos a influência desse meio então nós somos limitados pelo meio onde nós estamos e pela sociedade na qual nós estamos por exemplo se você nascer lá nos países islâmicos a única opção que você tem é ou ser islâmico ou viver na encolha lá tem algumas outras tradições além do islamismo mas elas estão muito diminuídas tem os oroastrismos então as suas opções são sempre limitadas no plano físico porque o plano físico é o plano da limitação você vai estar sempre limitado por você mesmo então por exemplo nossa sociedade indo num passo além mais hermetista nossa sociedade ela é totalmente estruturada em cima dos sete planetas da astrologia ela totalmente ou das esferas eu falo astrologia porque como eu falei eu tenho mais entendimento mas assim então você vê que as pessoas que prosperam são as pessoas que controlam os defeitos por exemplo e se oferecem como solução desses defeitos os defeitos são os pecados os pecados capitais então as pessoas que estão prosperando são as pessoas que vendem a luxúria que vendem a gula que vendem a vareza esses aí estão prosperando financeiramente ou pelo menos materialmente né então você está sempre limitado por essas sete esferas você está limitado por isso entendeu então você está limitado você vai atuar sempre em um espectro tá agora quando você morre eu acredito pelo menos em teoria que você se livra pelo menos do peso carnal então você não é mais bombardeado por hormônios você não tem mais problemas comuns né a gente tem é maslon né a gente tem aquelas necessidades básicas do ser humano então isso será que é livre-arbítrio isso são questões filosóficas né porque o cara vai falar livre-arbítrio é fazer o que quer mas ninguém pode fazer o que quer né porque nós somos limitados em última síntese por pelas leis locais por onde nós estamos pela sociedade a nossa volta então pô se eu estou querendo uma mulher ali eu não posso sair a listo pra ela bater nela que eu vou me fuder né então tipo é uma limitação eu estou colocando um exemplo extremo pra vocês entenderem que nossa sociedade limita a gente e nós porque nascemos num país católico cristão nós somos condicionados é por isso que muita gente tem dificuldade de entrar no ocultismo no hermetismo de enxergar a quimbanda com outros olhos porque nós somos desde a nossa concepção bombardeado por ideias ideias é programação mental mesmo então os caras colocam tipo um um antivírus no seu cérebro que você se interessa por um livro de ocultismo por exemplo e aí você compra ele e aí você fica com medo você fala pô se eu tiver razão e eu ler isso vai pro inferno então eu não acredito muito no livro de arbítrio físico mas eu acho que no espiritual ele é uma possibilidade e a última questão que o Marcelo colocou é que é o que mais tem cara o que mais tem é a pessoa que procura trabalho de destruição e amarração e eu assim eu tenho uma dificuldade de atuar nesse meio da quimbanda porque eu não tenho muita paciência mas eu não acho errado eu não acho moral eu acho que faz parte do culto e eu acho que quem tem mão pra fazer que faça bem mas entregue um trabalho funcional pra pessoa ter o que pagou tipo não vai ser charlatão estelionário de fazer o bagulho sem saber mas se você sabe fazer eu não vejo nada errado em fazer mas é uma coisa que pra minha personalidade não serve eu fiz fiz até tem uma amiga até de hoje que eu fiz um ritual de amarração pra ela e depois que ela tava casada com o cara eu nem vou falar o nome dela aqui que deve estar me assistindo mas quando ela tava casada com o cara ela descobriu que o cara era homossexual e aí ela chegou pra mim e falou assim pô tem como desfazer porque ele tá muito infeliz eu sei que ele tá infeliz e aí a nossa vida emocional tá uma merda e era muito bom eu prefiro ter ele como amiga eu falei filha eu te expliquei tudo isso aí amarração é um processo complicado você não muda a essência da pessoa é um negócio meio artificial mas que se você conseguir conquistar a pessoa nesse meio tempo pode funcionar pra você né mas as pessoas não ouvem esse que é o problema então você alerta e tal e que muitos caras fazem a pessoa chega desesperada lá querendo um trabalho desse ou querendo destruir alguém e às vezes o cara tá cagando e andando pra pessoa só que a pessoa chega com dinheiro na mesa igual um cara já chegou comigo com dinheiro na mesa político aí chegou com dinheiro na mesa pra eu matar a mãe dele um cara de 54 anos que morava com uma velha de 70 anos e queria matar a mãe pra ficar com a casa aí tipo assim como aqui na moral eu olhei primeira coisa eu gerou uma antipatia do cara eu falei puta né matar a mãe cara filha da puta mas aí eu olhei o dinheiro né falei vamos ver né se tem possibilidade mas gerou antipatia aí eu joguei pra Xuxa falou pra não fazer aí eu falei ah não tem possibilidade e o cara falou ah tá bom tá bom pegou o dinheiro saiu foi pra outro feiticeiro ele jogou o dinheiro na mesa se eu fosse o cara sem escrupulos eu pegava o dinheiro do cara e falava fiz aqui ó tá aqui ó só a destruição de mãe foda-se ele vai reclamar pra quem ele vai pra polícia então as pessoas tomam gol por causa disso a pessoa vai lá então se você tá procurando uma ração de destruição pensa bem porque isso provavelmente é um é uma extrapolação de um defeito de uma desarmonia que você tem e essa desarmonia ela pode ser utilizada pra te explorar de vários meios tanto espiritual quanto físico o cara pode te enganar então as pessoas tem que tomar cuidado a procurar sacerdotes pra isso mas é uma prática daquilo ainda assim e quem saber faz fazer deve fazer sei lá eu sei fazer mas eu não gosto todas as vezes que eu vi aconteceu fizeram sempre da merda já vi mulher fazer uma ação aí o cara fica junto aí bate nela dois piores o cara batia nela e ainda ia arrumar amante e tal porque na verdade ele casou mas o cara era um bruto e um escroto e desceu a porrada na mulher eu fiz pra duas pessoas a marração confesso pra vocês que eu fiz pras duas duas pessoas e as duas funcionam uma foi essa que se casou com esse cara que era homossexual e teve uma vida emocional triste separou hoje é amiga do cara tá vivendo a vida dela e tal porque eu consegui desfazer essa e a outra eu fiz e aconteceu exatamente isso que o Marcelo acabou de falar e tá apanhando até hoje entendeu vou falar a real ela tá apanhando até hoje e essa aí ela quer desfazer eu falei agora tem que ver a possibilidade filha porque eu avisei que é da merda entendeu e aí depois dessas duas experiências que eu tive então eu aprendi na prática que eu me sinto muito mal pelas pessoas que vem me procurar eu falo puta mano mulher bonita tá se fodendo aí então pro meu minha personalidade isso caiu muito mal então mas eu sei que tem pessoas que não liga pra isso e vai fazer mesmo e funciona então dá pra fazer é sempre dá é aqueles filmes que o cara faz a bagulha e sempre tem uma sempre dá merda sempre dá merda sempre dá uma merda cara a gente tá chegando no finalzinho como é que a gente te acha só ficou faltando nossa última não beleza eu queria agradecer a todos vocês todo mundo aí do Meiren o Marcelo o pessoal que tá aí muito obrigado pela oportunidade eu espero que tenha sido agradável essa noite tá e pra me achar o jeito mais fácil é o YouTube eu tenho um canal do YouTube chamado Ricardo Chaikoste então você digita Ricardo Chaikoste e por enquanto o YouTube ainda tá mostrando porque cada dia ele empurra meu canal mais pra baixo mas você acha eu falo nesse canal de magia e ocultismo e lá você vai encontrar vários contatos meus lá você vai encontrar meu Facebook eu também sou bastante acessivo no Facebook então eu procuro Ricardo Chaikoste no Facebook é e tenho Instagram também mas Instagram ainda tô aprendendo a usar eu sou meio novo em tecnologia e já faz maior tempo que tem Instagram tá desde 2011 Instagram eu não sei mexer naquela porra mas eu tô começando agora minha esposa tá me ajudando e ela que tá mexendo lá pra mim tá e o e-mail e aí depois desses primeiros contatos você me chama lá no Face ou no YouTube eu respondo aí eu passo o WhatsApp a gente conversa melhor ou eu passo o e-mail e tal e eu tenho a Sociedade Luciferiana de Estudos Exotéricos que tá no Catarse tá esse grupo de estudos que eu falei tem os pacotes ali desde 10 reais o mais caro é 180 e semanalmente eu envio um material sobre magia e ocultismo aí de várias vertentes ultimamente a gente tá fazendo um estudo sobre magia persa sobre Zoroastra e aquela tradição então tá bem interessante quem quiser participar e não se preocupe que eu mando todos os estudos que já foram feitos aí desde 2019 então é bastante material você ganha logo de cara e é isso aí bom, maravilha se me acham lá se me acham e bom a gente já chegando no final ainda tenho mais algumas perguntas o pessoal vai fazer agora a gente já tá ficando grande eu vou despedir do pessoal do YouTube lembrando né a gente tá no projeto Mayhem isso aqui é gravado ao vivo e a galera faz pergunta pro convidado e bate o papo depois e aí a gente deixa a palestra principal aqui no YouTube então tudo que o Ricardo falou depois você confere o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente se vê aí no próximo bate o papo Mayhem valeu pessoal tamo junto tamo junto tchau tchau Obrigado.